Alô, aumenta o som, tem alguém aí me ouvindo, hein? O novo dia chegou, é! E eu quero pra começar, dizer que a onda é de quem chegar Então não tô sozinho nessa Vem curtir comigo, o dia já vem Abra a felicidade, você também Vamos sentir algo novo Vem curtir comigo, isso faz tão bem Abra o sorriso no rosto de alguém Pra eu sentir como é bom Abra a felicidade que tem aí 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 Chega mais, vai! Realmente aprovado, é uma delícia Sentir a vibração Na frequência do coração É o que faz feliz Então vem que te encontro lá A festa vai começar Abra a porta e pode entrar Eu quero ver o sol brilhar Sem parar Será que é pedir demais? Eu quero me divertir Com meus amigos por aí Porque agora ou nunca Aprende a letra e canta junto Vem curtir comigo, o dia já vem Abra a felicidade, você também Vamos sentir algo novo Vem curtir comigo, isso faz tão bem Abra o sorriso no rosto de alguém Pra eu sentir como é bom Vem curtir comigo, o dia já vem Abra a felicidade, você também Vamos sentir algo novo Vem curtir comigo, isso faz tão bem Abra o sorriso no rosto de alguém Pra eu sentir como é bom Abra a felicidade que tem aí Até a última gota Esse tá gostoso, delicioso Geladinho Adoei Brindade, Selma Gostei, gostei Suave, não muito doce Tá num ponto Mas faz 6 litros mesmo essa garrafa Faz 6 litros, só misturar com água Não, porque eu sempre vou comprar erva Não, porque eu sempre vou comprar o sorriso no rosto de alguém Não, porque eu sempre vou comprar o sorriso no rosto de alguém